Aqui ficam as palavras do poeta David Mourão Ferreira Saber o que fazer Com isto a acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que o que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E cedo vou saber Que triste é viver Que se nem que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina barou Deixou-te tocar Cungungá, cungungá, cungungá Sentir e não mentir, amar e querer ficar Que pena é ver-te assim, já sem saber de ti Rasguei o teu perdão, quis ser o que já fui E eu não vou mais fugir, a viagem começou Sentir e não mentir, amar e querer ficar Que pena é ver-te assim, já sem saber de ti Rasguei o teu perdão, quis ser o que já fui Eu não vou mais fugir, a viagem começou Porque este amor é meu, e cedo vou saber Já não vou mais chorar, gritar, ligar, voltar A máquina parou, deixou de tocar É de pedir aos céus, a mim, a ti e a Deus Que eu quero em ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é teu e eu já só vou amar Que bom não acabou, a máquina acordou É de pedir aos céus, a mim, a ti e eu já sei